Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a essa sessão Mirim virtual da Câmara Municipal de Criciúma. Cumprimento a todos os vereadores Mirim e aqueles que nos assistem pelo Facebook do Legislativo. Cumprimento também os vereadores dessa legislatura e agradeço por essa oportunidade. Abrindo o quórum regimental e sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da presente sessão Mirim. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da vida. Salmo 15 Hospedar-se na casa de Deus Javé, quem heró hospedar-se em tua tempo? Quem há de morar em tua montanha santa? Quem tem conduta perfeita e pratica a justiça? Quem fala a verdade no coração e não faz calúnia? Quem não faz o mal a seu próximo, nem levanta difamação contra seu vizinho? Quem olha com desprezo para quem é ímpio, porém, respeita os que temem a Javé. Quem faz um juramento e não volta atrás, mesmo que tenha prejuízo? Quem não empresta seu dinheiro a juros altos, nem pratica a corrupção contra o inocente. Quem age desse modo jamais vacilará. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente. Expediente Indicações 21 e 24 de 2020 De autoria da vereadora Nicole Martins Camilo Indicações número 22 e 25 de 2020 De autoria da vereadora Michele Cardoso Fábio Indicação número 23 de 2020 De autoria da vereadora Ana Júlia Mendes Carvalho Indicação número 26 de 2020 De autoria do vereador Enzo Mendes Machado Martins Indicação número 27 de 2020 De autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha Indicações número 28 e 29 de 2020 De autoria da vereadora Beatriz da Minfieira Requerimento número 9 de 2020 De autoria do vereador João Vitor Mandelli de Andrade Requerimento número 10 de 2020 De autoria do vereador Enzo Mendes Machado Martins Requerimento número 11 de 2020 De autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha Requerimento número 12 de 2020 De autoria da vereadora Ana Júlia Mendes Carvalho Requerimento número 13 de 2020 De autoria da vereadora Paola Oliveira dos Seis Requerimento número 14 de 2020 De autoria do vereador Miguel Hidalêncio Graça Requerimento número 15 de 2020 De autoria do vereador Antônio Ferreira Escarce Passamos agora para o horário político Com a palavra o vereador Mirim Miguel Hidalêncio Graça Da escola municipal Maria Angélica Pau Que dispõe de 3 minutos e meio Pessoal, agora Só vou interferir um minutinho Para quem não, que está começando agora E não está entendendo Agora é aquela parte do horário político Que cada vereador vai ser chamado E pode falar durante 3 minutos e meio Sobre qualquer assunto, certo? Pode continuar Boa tarde a todos Eu gostaria de Cumprimentar os Vereadores Os vereadores E todos que Que estão nos assistindo pela internet Eu Eu também queria Que Que o meu requerimento É que tivesse uma academia no bairro Porque muitos moradores Querem Bom Muitos moradores Querem Querem Usar academia Mas tem que pagar Ou ir para outro bairro Ou ir para o centro da cidade Porque não tem Academia aqui O que interfere Muito Com Com eles Por isso Por isso Fica tão ruim E aumenta as chances De alguém pegar O covid Tendo que sair E Bom Também é E também Eu quero pedir uma última coisa Que as pessoas Tomem mais cuidado Para não Para não Pegar o covid Dezenove Que a gente Pere isso Muito bem Só deixa eu fazer mais uma colocação Aqui Bia Assim gente Vocês Podem falar em dois momentos No horário político E vocês vão falar qualquer assunto E na hora que vocês vão discutir O requerimento Que a Bia Fora falar assim O requerimento está em discussão Daí vocês podem falar Sobre o requerimento Certo? Mas assim O vereador falou muito bem E é importante Sempre olhar Para onde vocês estão falando Certo? Para não aparecer sem que está lendo Ficou muito bom Vereador Pode continuar Bia Com a palavra O vereador Mirim Miguel Darius Vicentini Da escola municipal Maria Angélica Paulo Que dispõe de 3 minutos e meio Ausente Com a palavra O vereador Mirim João Vitor Mandelli de Andrade Da escola Antônio Minoto Que dispõe de 3 minutos e meio Olá Meu nome é João Vitor Mandelli de Andrade Cumprimento a todas as pessoas da câmera E também quem nos assiste Hoje vou tratar do seguinte assunto A prevenção contra o coronavírus Existem pessoas que acham que este vírus passou Mas não Eu queria relembrar os cuidados necessários Para a prevenção do coronavírus Temos que manter o isolamento social Mas quando necessitamos sair Temos que usar a máscara o tempo inteiro E evitar ter contato direto E fazer uso do álcool em gel Ou lavar bem as mãos com água e sabão E esses foram alguns cuidados Para a prevenção do coronavírus Que devemos continuar Tendo diariamente Devemos fazer isso Para cuidar da nossa saúde E das outras pessoas também Obrigado Com a palavra A vereadora Mirim Michele Cardoso Fabris Da Escola Municipal Antônio Minoto Que dispõe de 3 minutos e meio Boa tarde a todos os vereadores E boa tarde a todos que estão nos assistindo pelo Facebook Eu vou falar sobre O Covid E como o nosso vereador João falou Sobre os cuidados Eu peço que todos Quando forem na farmácia Mercado Sair para alguma precisão Sempre passei álcool em gel Vai de máscara Se você se cuidar Como o nosso vereador falou Você vai tanto cuidar de você E tanto cuidar das outras pessoas E também o Covid Ele é muito perigoso Eu também pensei que ele não chegaria tão rápido aqui Na nossa cidade Mas ele chegou E também agora está vindo Gafanhoto Então eu peço que todos cuidem Queria falar Obrigado Passo a palavra para o secretário Com a palavra A vereadora Mirim Beatriz da Menchieira Do Colégio Satch Que dispõe de 3 minutos e meio Boa tarde a todos os vereadores Mirim E a quem nos assistiu pelo Facebook Bia, só um pouquinho Deixa eu só fazer uma colocação Na hora que os vereadores estão falando E vocês também querem falar alguma coisa Daquele assunto Vocês podem falar Vocês podem pedir Uma parte vereador E o vereador se ele quiser Ele concede Por exemplo A Bia vai falar agora Ela vai falar sobre um assunto Bem relevante E é um assunto que interessa bastante a vocês Ao bairro de vocês A escola de vocês Se vocês quiserem falar alguma coisa Como se fosse conversar com a Bia Vocês vão fazer o que? Vocês pedem uma questão de ordem Presidente E daí você fala Certo? Pode continuar Bia Já volto Só um minuto Espera aí Certo Enquanto a Bia vai se arrumando ali Também pode assim, gente É uma parte Ou uma questão de ordem Questão de ordem É quando alguém estiver falando E vocês quiserem falar alguma coisa E uma parte É para participar Do que ela está falando Tive que fechar a porta Por causa do vento Tá Boa tarde a todos os vereadores Mirim A quem nos assiste pelo Facebook Eu vim falar sobre como é a forma certa De descartar as máscaras Com essa pandemia Isso se torna um tópico muito importante Já que Se a gente descartar de uma forma incorreta Os cortadores de lixo podem se contaminar Daí você pensa Ah, eles estão com a proteção Não vão se contaminar Mesmo se eles estiverem com a proteção Encostarem em uma máscara contaminada Se eles levarem a mão no rosto Eles podem se contaminar E correr risco de vida Então qual seria a forma certa? A forma certa seria retirar a máscara Segurando pelo elástico E não pela frente Porque a parte da frente está contaminada Depois colocar dentro de uma sacola plástica Amarrar E colocar essa dentro de outra E amarrar E é importante ressaltar também Que durante esse processo Precisa lavar a mão Passar álcool em gel Antes e depois E é importante também Que quando a máscara Está com o funcionamento dela comprometido As funções dela não estão ocorrendo certo É importante descartar Para não correr risco de pegar o vírus E também é importante Quando você está em algum local público Ou alguma coisa com aglomeração Ou qualquer momento Que você esteja usando a máscara A cada duas horas É importante trocar Então Geralmente quando eu sair Ter pelo menos duas máscaras Na bolsa é importante E eu peço para todo mundo Ficar em casa Se cuidar Sempre que sair Usar máscara Passar álcool em gel E evitar aglomerações É isso Obrigada Devolvo a palavra A presidente Com a palavra O vereador Mirim Antônio Ferreira Escarci Da escola SESI Que dispõe de três minutos e meio Boa tarde a todos Gostarei de cumprimentar Meus colegas vereadores A presidente Beatriz E a todos que nos assistem No meu discurso Irei falar Se tem importância Procure olhar mais Para a câmera Assim Você viu Eu aprendi no curso de relatória Mas já vou falando agora No meu discurso Irei falar Se tem importância Das ciclovias Nos tempos atuais Para iniciar Gostaria de ressaltar Que recentemente Um garoto de 13 anos de idade Foi atropelado por um ônibus Enquanto andava de bicicleta Na Avenida Centenário Infelizmente O menino veio a falecer Ainda no local Depois do ocorrido Cerca de 150 ciclistas Foram ao lugar do acidente Para se manifestar Pedindo ao prefeito Uma ciclovia Pois eles não se sentem Seguros ao andar Se tivesse uma ciclovia Em nossa cidade Provavelmente Esse acidente Não teria acontecido Pois Elas oferecem segurança E encorajam o uso Das bicicletas Como meio de transporte Assim Mas pessoas As utilizariam Além disso Sabemos que Esse veículo Não emite Gás carbônico Reduzindo Desse gás Que é tão prejudicial A nossa saúde O fato De existir Uma ciclovia Exige que Os motoristas Reconheçam Que os ciclistas Também usam As ruas Reduzindo as fatalidades Como esta Que aconteceu Com este adolescente Uma ciclovia Vivemos De memória Aumento de disposição Física e mental Fortalecimento Do sistema imunológico Incluir A nossa mesa E o que podemos fazer Para contribuir O excesso de gás carbônico As indústrias Os países Que mais sofrem Com isso São os países Pobres Porque eles Não têm recursos O suficiente Para poderem Se adaptar A essas mudanças Por isso A importância Da erradicação Da pobreza Pesquisas 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 indicam Que estamos usando Mais de 50% Dos recursos Naturais Disponíveis Ou seja Precisamos De um planeta E meio Para sustentar Os nossos hábitos De consumo E como saber Se os meus hábitos Prejudicam o planeta Você pode calcular A sua pegada Ecológica Que é uma forma De medir A extensão De território Que uma pessoa Ou toda uma sociedade Utiliza Para se sustentar Para contribuir Evite trocar de celular E outros aparelhos Semelhantes Sem necessidade Diminua o uso De produtos descartáveis Dê preferência Aos eletrodomésticos Classe A Pois eles têm Mais eficiência No consumo de energia Economize o papel Cobre da prefeitura Um sistema De coleta Seletiva do bicho E um urbino De reciclagem Não demore no banho De 5 a 15 minutos No máximo Saiba Que as empresas Dos produtos Que você usa São responsáveis Para o meio ambiente Seja um consumidor Consciente Cobre dos políticos E empresas Um desenvolvimento Sustentável Utilize transportes públicos Óbvio Quando a Covid-19 passar E a bicicleta Quando a distância De ser percorrida For menor Esse é o futuro Que queremos Um mundo melhor Obrigada pela atenção Com a palavra A vereadora Mirim Isadora Pereira Tonelli Do Colégio Marista Que dispõe de 3 minutos e meio Ausente Com a palavra O vereador Mirim Miguel Ferreira Damasio Do Colégio Unesco Que dispõe de 3 minutos e meio Ausente Com a palavra O vereador Mirim Enzo Mendes Machado Martins Da escola Antônio Colombo Beata Só um pouquinho Que eu acho Beata Eu acho que o Miguel Está presente Ele não está no vídeo E na imagem Mas eu vi que a mãe dele A Kelly Está aqui Acho que caiu Não tinha visto aqui Eu achei que não estava É Ele está com o celular E está escrito Kelly Mas acho que caiu mesmo Pode continuar Com a palavra O vereador Mirim Enzo Mendes Machado Martins Da escola Antônio Colombo Que dispõe de 3 minutos e meio Primeiro eu queria agradecer A todos Por ver vocês de novo E Ai desculpa Posso a palavra Com a palavra O vereador Mirim Cristiano Rodrigues Rocha Dos Santos Da escola Pascoal Melé Que dispõe de 3 minutos e meio Cadê o Cristiano? Boa tarde a todos E a todos Que acompanham Boa tarde a todos E a todos Vereadores Mirim Posso falar? Pode Cristiano A gente está te ouvindo Pode falar Ah Posso falar um negócio Vocês erraram meu nome de novo Erraram o nome Como assim? Ouviu? Oi? O que que está errado? Digitaram errado? Vocês falaram Cristiano Rodrigues do Santos Meu nome Vocês falaram errado Não, Cristiano Rodrigues Rocha Eu falei Ah é? Está errado aí, Miriam? Ela falou Santos Eu falei dos Santos Tá, mas não vai A gente arrumou da próxima Então Cristiano Rodrigues Rocha Fala vereador É Eu queria perguntar o seguinte Quais são as medidas Que o chefe do Poder Executivo Está tomando em relação Ao crescimento de contaminados Da Covid-19 Crição Pois muitos estão indo Para os parques Outros locais Causando aglomeração Sem desistamento Ideal E sem ausência Lúcio de máscaras Então Eu quero Que o Que o chefe do Poder Executivo Faça alguma coisa Em relação a isso Porque tem muita gente Que está indo A parques A alguns lugares Sem necessidade Sabe? E daí Estão causando Muita aglomeração Sem distanciamento Ideal Sem uso da máscara Muitos estão se tocando E Só isso Muito obrigado Obrigada pela atenção Obrigada Eu vou querer uma parte Do discurso do Christian A minha interessa Soares Da história Só um pouquinho Alguém quer uma parte Eu quero Eu quero uma parte Do requerimento do Christian Eu gostaria de comentar Algumas coisas Claro Pode ir Boa tarde a todos novamente Gostaria de comentar Sobre o requerimento E fala do horário político Do vereador Christian Acompanhando as mídias sociais Vi que está sendo Cobrado uma multa Para quem não usa Máscara na rua Também Sempre que entramos E saímos De um estabelecimento Somos convidados A higienizar Nossas mãos Em relação Ao distanciamento social E aglomerações Percebi que está sendo Feita uma grande Fiscalização Para evitá-las Além disso No chão de comércios E serviços essenciais Encontramos Demarcações Para distanciamento Social De um metro e meio Para encerrar Queria dizer Que o prefeito Está fazendo A parte dele E nós Temos que fazer A nossa Tanto é Que ele postou Um vídeo Muito indignado Com as pessoas Que estão saindo De casa Sem motivos E também Falando para todos Seguirem as recomendações Médicas Então é isso Obrigado Com a palavra A vereadora Mirim Samuel Jaime Teresa Soares Da escola Irmã de Virgens Que dispõe de 3 minutos e meio Ausente Com a palavra A vereadora Mirim Ana Júlia Mendes Carvalho Da escola Professor Francisco Escravos Que dispõe de 3 minutos e meio Boa tarde Todos os vereadores E todos que estão aqui presente Hoje vou falar Sobre um assunto Muito popular Que é o bullying Existem vários tipos de bullying Os mais comuns são Físico Verbal Escrito Material Ciberbullying Moral E social O bullying físico Inclui Beliscões Socos Chutes Empurrões E alfinetes Aproximadamente 3% dos jovens Pelo mundo Passam por isso O bullying verbal É o mais comum Relatado por 3% Dos estudantes É composto por apelidos Xingamentos E provocações Esses dois São os mais comuns Em escolas Mas o bullying Também está presente Nas redes sociais Que seria O ciberbullying Com e-mails Fotos E etc Pessoas que sofrem bullying São as pessoas Mais quietas As pessoas Que estão Costumadas A fazer o bullying São os valentões Podemos dizer assim Eles sabem Que se fizerem bullying Com as pessoas Mais tímidas Elas não vão contar Mas se você É uma pessoa Que sofre bullying Não fique quieto Fale para alguém Porque isso pode ser Considerado até um crime Então Converse com alguém Espero que fiquem bem E obrigado E obrigado Por sua atenção Com a palavra A vereadora Milim Paola Oliveira Dos Reis Da escola Padre Paulo Petrus Heres Que dispõe De três minutos e meio Boa tarde a todos Boa tarde a todos Que estão presentes Nessa sessão Milim E a todos Que estão assistindo Pelo Facebook E hoje eu queria Falar sobre uma coisa Que está aumentando Muito na quarentena Que é o índice De depressão E ansiedade Porque como as pessoas Estão ficando em casa Não estão saindo Não estão se divertindo O índice está aumentando Porque as pessoas Estão ficando isoladas E antes Essas pessoas Que tinham Onde correr com ajuda Tinha amigos para rir Tinha colegas para brincar E com a quarentena Todo mundo ficou em casa E esse índice Começou a aumentar Cada vez mais E eu queria pedir Que se alguém Aí conhece alguém Ou está com Ansiedade Ou começo de depressão Alguma coisa Que procure ajuda Porque isso pode resultar Até a pessoa Cometer o próprio suicídio E é isso Obrigada Com a palavra A vereadora A vereadora Mirim Indicação número 22 de 2020 De autoria da vereadora Nicole Martins Camilo Assunto Colocação de lixeiras recicláveis Vermelha, azul, verde, amarela e marrom Na escola José Rosso Indicação Indicação número 25 de 2020 De autoria da vereadora De autoria da vereadora Michele Cardoso Fadas Assunto Reforma no campo Na frente do posto de saúde No bairro São Roque Máscaras e sabão Nos bairros de Cristiúma Indicação número 28 de 2020 De autoria da vereadora Beatriz da Minfieira Assunto Disponibilizar mais lixeiras com indicações de lixo reciclável e lixo não reciclável Na cidade de Cristiúma Indicação número 29 de 2020 De autoria da vereadora Beatriz da Minfieira Assunto Adicionar placas que incentivem a população a reciclar nos bairros da cidade de Cristiúma Requerimento número 9 de 2020 De autoria do vereador João Vitor Mandelli de Andrade Assunto Requer-se à mesa ouvido plenário e na forma regimental Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe se existe a possibilidade da implantação De três lombadas no bairro São Roque Importante salientar A importância destas lombadas Para a redução da velocidade dos veículos que ali circulam Evitando assim que acidentes aconteçam Sendo uma lombada à frente da escola Antônio Minuto Dando segurança à entrada e saída dos estudantes As outras duas Uma em frente ao cemitério E outra em frente ao posto de saúde O requerimento está em discussão Não havendo quem queira discutir O requerimento está em votação Os favoráveis permaneçam como estão E os contrários se manifestem Eu já era o meu mesmo O requerimento Sim Alguém quer falar? Eu posso Sobre o requerimento? Pode falar então Eu posso falar o meu? Estou viva Pode É a hora do teu? Esse é o teu? Dependendo Esse é o da lombada Esse é o dele Sim Pode falar Solicitei as construções de lombadas Porque os carros que passam em excesso de velocidade Oferecem perigo a quem está passando na rua Assim como a construção de lombadas Evitariam atropelamentos e o excesso de velocidade Assim se tornando mais seguro O requerimento Não havendo mais quem queira discutir O requerimento está em discussão Continua em discussão Oi? Bea Posso fazer uma colocação? Posso fazer uma colocação aqui? Sim Quando ele fala Depois que o autor da proposição fala Tu vai dizer assim O requerimento continua em discussão Aí tu espera um pouquinho Vê se alguém mais quer falar sobre esse assunto Daí depois tu vai falar Não havendo quem queira discutir O requerimento está em votação Certo? Certo Então o requerimento continua em discussão Então repete O requerimento continua em discussão Não havendo mais quem queira discutir O requerimento está em votação Os favoráveis permanecem como estão E os contrários se manifestam Aprovado por unanimidade Muito bem Muito bem Bea Deixa eu falar uma coisinha Não tem problema que teu cachorro está latindo A gente nem liga Mas assim Quando alguém não concordar com o requerimento Que a Bea fala assim Os favoráveis permaneçam como estão Os contrários se manifestem Isso é uma manifestação Levantar a mão Certo? Pode continuar Bea Agora é o Antônio Ele continua Requerimento número 10 de 2020 De autoria do vereador Enzo Mendes Machado Martins Assunto Requer-se à mesa Ouvido plenário E na forma regimental Envio de expediente Ao chefe do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe Se existe a previsão De início dos projetos Para a execução da obra Da Academia Wargib Pista de caminhada ao redor do campo de futebol E iluminação do campo No bairro Laranjinho Importante salientar Que o bairro Laranjinho Não possui nenhum atrativo Ou incentivo Para a prática de atividades físicas Reforço Que é o mínimo que se pode fazer Para dar a condição básica Para a população se fortalecer Fisicamente e mentalmente O requerimento está em discussão Não havendo mais quem queira discutir O requerimento está em votação Os favoráveis permaneçam como estão E os contrários se manifestam Aprovado por unanimidade Requerimento número 11 de 2020 De autoria do vereador Christian Rodrigues Rocha Assunto Requer-se à mesa ouvir do plenário E na forma regimental Envio de expediente ao chefe Do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe Quais medidas o chefe Do Poder Executivo Está tomando em relação Ao crescimento de contaminados Da Covid Tendo em vista Que muitas pessoas Não utilizam máscaras Estão causando aglomerações Sem distanciamento ideal O requerimento está em discussão Eu vou querer discutir Como eu já pedi uma parte Lá no horário político do Christian Eu discordo Porque o prefeito sim Está tomando atitudes Ele está dando uma multa Para quem não usar máscara na rua Em todos os estabelecimentos Tem demarcações Para distanciamento ideal E como eu já disse Quando a gente entra e sai Somos sempre convidados A passar a cor em gel na mão E ele está muito indignado O prefeito Com essas pessoas Que estão saindo de casa Sem motivos Porque Tendo em vista Que isso causou Essa maior demanda De casos O requerimento Continua em discussão Não havendo mais Quem queira discutir O requerimento Está em votação Os favoráveis Permaneçam como estão E os contrários Se manifestem Bia Viu que o Antônio É contrário É isso Antônio É o requerimento Sim Certo Então Bia Agora tu não vai falar Aprovado por unanimidade É aprovado Com apenas um voto contrário Certo Agora sim Se a maioria das pessoas Levantassem a mão O que que ia acontecer Todo mundo levantasse a mão O que que ia acontecer O requerimento Não ia ser aprovado E a cartinha Não ia para o prefeito Certo Mas assim A carta vai Para o prefeito Com um voto contrário Pode continuar Fabiola Oi Mas a pessoa não precisa Dar o porquê Que ela Que ela levantou a mão Mas ele falou o porquê Ele falou o porquê antes já Ele não precisa justificar Mas na hora que ele está discutindo O requerimento Que ela fala assim Que ele fala assim O requerimento está em discussão Que a Bia fala Ali ele já pode se manifestar E depois na hora de votar É só sim ou não Certo Mas assim Mesmo que ele não queira discutir E que ele seja contrário Não tem problema Tá Ninguém é obrigado a falar nunca Mas todos têm oportunidade de falar Pode continuar Mais alguma dúvida Nicole Obrigada Por nada O requerimento é aprovado Com apenas um voto contrário Muito bem Requerimento número 12 de 2020 De autoria da vereadora Ana Julia Mendes Carvalho Assunto Requer-se à mesa Ouvido o plenário E na forma regimental Envio de expediente Ao chefe do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe Nossas dúvidas E de muitos populares A respeito da pandemia Do Covid-19 Gostaríamos de saber A respeito do orçamento Da Prefeitura de Criciúma Para o combate A Covid-19 O requerimento está em discussão Não havendo quem queira discutir O requerimento está em votação Os favoráveis permaneçam como estão E os contrários se manifestem Aprovado por unanimidade Requerimento número 13 de 2020 De autoria da vereadora Paola Oliveira dos Reis Assunto Requer-se à mesa Ouvido o plenário E na forma regimental Envio de expediente Ao chefe do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe Se existe a possibilidade De incluir o setor psicológico Nas atividades essenciais do município Em caso positivo Qual é a data prevista? É importante salientar Que nessa quarentena O número de pessoas Com crise de ansiedade E depressão tem crescido E por esse motivo É importante que seja incluso O requerimento está em discussão Não havendo quem queira discutir O requerimento está em votação Os contrários se manifestem E os favoráveis permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Requerimento número 14 de 2020 De autoria do vereador Miguel Hidalêncio Graça Assunto Requer-se à mesa Ouvido o plenário E na forma regimental Envio de expediente Ao chefe do Poder Executivo Municipal Solicitando que informe Se existe o projeto Ou planejamento Para a instalação De equipamentos de academia Ao ar livre No bairro São João Existe um cronograma Para a colocação Destes equipamentos Em cada localidade Do município? Ressalta-se Que os equipamentos Seriam muito importantes No bairro São João Já que muitos moradores São adeptos À prática de exercícios físicos E pela ausência De equipamentos Na comunidade Precisam ir a outros bairros Ou então pagar Academias particulares O requerimento Está em discussão Não havendo quem Queira discutir O requerimento Está em votação Os favoráveis Permaneçam como estão E os contrários Se manifestem Aprovado por unanimidade Requerimento número 15 De 2020 De autoria Do vereador Antônio Ferreira Scars Assunto Requer-se à mesa Ouvindo o plenário E na forma regimental Envio de expediente Ao chefe Do poder executivo Municipal Solicitando que informe Se existe A possibilidade De colocação De placas De pedido estacionar Em uma das laterais Da rua do Sanho É importante salientar Que com a vinda De grandes empresas E de condomínios Residenciais O trânsito local Está muito movimentado Pois as pessoas Estacionam os veículos Dos dois lados da via Impossibilitando O tráfego dos carros O requerimento Está em discussão Eu vou querer Falar sobre o meu requerimento Pode falar Boa tarde novamente Em meu requerimento Irei falar Sobre a colocação De placas De pedido estacionar Em uma rua Que está se tornando Muito movimentada A rua do Sanho Bom Nossa cidade Vem crescendo E com isso O número de veículos Vem aumentando também Em média no Brasil Temos um A rocada a quatro habitantes E os outros três Provavelmente usam O transporte público Com essa demanda Maior de automóveis Precisamos preparar Nossas ruas Colocando as placas De sinalização Elas São essenciais Para a organização Do trânsito Da cidade Pois indicam Lugares importantes E visam a segurança E fluidez Dos usuários Além disso Indicam o sentido Do tráfego Como por exemplo Se a estrada É via dupla Ou via única A rua do Sanho Era um lugar Pouco movimentado Com pouca circulação De veículos E de pessoas Porém Com a vinda De prédios E empresas A rua passou A ser movimentada Tendo mais pessoas E veículos Se locomovendo Como a rua Não possui Placas de sinalização Muitas pessoas Estacionam Dos dois lados Da via Prejudicando E impedindo A passagem De outros carros E veículos Por exemplo Na inauguração Dos prédios Foi feito um evento Com muitas pessoas Várias delas Estacionaram Dos dois lados Da rua Impossibilitando O tráfego De outros veículos Se tivéssemos Uma placa De sinalização Tudo seria Mais fácil Já que as pessoas Obedeceriam Ao comando Da placa E não estacionariam Dos dois lados Ela seria Visível de dia E de noite Já que tem Algumas luzes Isso deixaria O fluxo De veículos Seguindo normalmente E a organização Da rua Melhoraria Porque com vários Carros estacionados Dos dois lados A via passa A ficar poluída E mal organizada Por isso Concluo Que as placas São muito importantes Para o dia a dia De todos A rua citada Precisa urgentemente De uma placa De proibida Estacionar Para assim Conseguir atingir Todos os benefícios Que a placa Pode trazer Solicito que seja Feita uma análise Para definir O lado da rua O lado da rua Que se pode estacionar E o que deve Ficar livre Assim Após isso Implantar As placas De proibida Estacionar Esse foi Meu requerimento Obrigado pela atenção De todos O requerimento Continua em discussão Não havendo mais Quem queira discutir O requerimento Está em votação Os favoráveis Permaneçam como estão E os contrários Se manifestem Aprovado Por unanimidade Terminado o grande expediente E não havendo mais nada A tratar Encerramos os trabalhos Da presente sessão E convocamos os senhores vereadores Para a próxima sessão Que se realizará No dia 100 de agosto Do Corrente Muito obrigada a todos Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.